Então tá, a primeira causa da procrastinação, né Fernando? A falta de clareza, você não saber o que você deve fazer, não é? Quando a gente fala de planejamento, e o passo 6 do programa ele vai tratar exatamente disso, uma das funções do planejamento é você não ter essa dúvida. Se você sabe exatamente quais disciplinas você precisa estudar, você tem isso de forma escrita e dentro daquela disciplina você já tem meio que uma estrutura, um cronograma de um curso para você seguir, a procrastinação acaba diminuindo bastante. Aí ela surge talvez por outros aspectos, talvez porque você não saiba o que fazer. Ah, eu deveria agora então consumir o PDF ou a videoaula, eu deveria fazer questões, eu preciso fazer questões hoje, eu preciso fazer questões amanhã, eu faço questões antes ou depois. Eu preciso fazer revisão, eu preciso anotar, se eu for anotar, como é que eu vou anotar? Então é claro que em cada etapa dessas a gente pode ter elementos para procrastinação e dependendo do nosso perfil, da nossa personalidade, do nosso temperamento, é claro que a gente pode ter mais ou menos propensão a fazer isso. Algumas pessoas são um pouco mais controladoras, então se elas não souberem exatamente o que elas vão fazer, elas acabam não fazendo. Outras pessoas são muito mais pragmáticas, então, ah, beleza, tem que fazer, eu vou fazer do jeito que der e aí depois eu vejo se eu me resolvo. Então não é nenhuma questão de ser melhor ou pior, porque na verdade são questões pessoais, claro que a gente pode ajustar um pouco, mas procurar construir essa clareza, eu acho que é fundamental e a gente faz isso por meio de educação e instrução, né? Exatamente, e eu me peguei muito nessa situação de falta de clareza recentemente, assim, que eu queria até compartilhar com vocês, né? Momento confissões aqui, né? Gente! Não, é porque não é relacionado ao estudo, mas só para vocês verem como isso da procrastinação entra também no nosso dia a dia, né? Eu estou escrevendo o meu segundo livro, estou, na verdade, tentando escrever. Já sofri por você, já. Então, sofri. É o meu segundo romance, né? E aí o que aconteceu? Eu sou dessa pessoa que gosta de planejar e ter tudo direitinho, então... Ah, mas, nunca tinha percebido. Que coisa curiosa! Fazer tudo com antecedência, né, seu Fernando? Não sabia, não sabia. A Laura vira para mim e fala assim, e aí, vamos acertar, porque o cronograma das lives está previsto há muito tempo, a gente tem roteiro há muito tempo. Ela fala, vamos acertar os detalhes? Eu falo, para quê, Laura? Está acertado. Você chega aqui 40 minutos antes, a gente passa os pontos, ele está tudo certo, gente. Mas ela quer, assim, até as vírgulas do negócio. O cronograma direitinho. Exatamente. Então eu sou essa pessoa. E aí, no meu segundo livro, como foi no primeiro, eu fiz todo o planejamento direitinho, os capítulos, as cenas, como que eu ia querer escrever e tal. E aí eu estava super bem, escrevi uns 25 capítulos, assim, seguindo e tal. Então todo dia eu conseguia sentar lá, só escrever o do capítulo e tal. Aí, de repente, sei lá, do capítulo 20x para frente, eu não gostei do que estava planejado. Falei, putz, não é o que eu quero, não é, eu não quero que a história vá por aí. E aí eu comecei a não saber o que ia acontecer. Cara, eu fiquei uma semana sem escrever assim, porque eu não sabia o que eu ia pôr. E aí eu meio que ficava assim, ah, não, hoje eu estou ocupada. Ah, hoje eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu ficava procrastinando a escrita porque eu me vi perdida. E é exatamente isso que acontece no caso de quem não domina as técnicas de estudos. Então, eu lembro, quando eu comecei a estudar, uma das dificuldades foi justamente essa. A primeira, é claro, que era a minha falta de hábito ainda de estudar para concurso, da rotina em si. Mas era muito isso também. Eu não sabia que matéria que eu tinha que estudar, como que eu tinha que estudar cada matéria e tal. Então eu ficava meio travado. E foi exatamente isso que aconteceu agora comigo com a escrita. Então a gente vê que a procrastinação não é só nos estudos. Ela acontece com tudo que você não sabe bem por onde começar. Porque a pior parte é sempre o primeiro passo, não é, Pedro? É, o primeiro passo é muito ruim, mas quando continua, o desafio, ele muda. Ele muda de natureza, ele muda de estrutura. Então esse exemplo que você falou da escrita, a gente compartilha dessa angústia de precisar escrever. Eu comecei a escrever um livro em outubro. Faz um tempo que eu não escrevo, faz um tempo que eu não escrevo. E agora que você estava falando, eu estava lembrando disso. A história é um pouquinho pior, porque na verdade eu tirei a licença da Câmara em 2000 e... 19, para escrever esse livro. Um dia ele chega. Um dia ele chega. É um romance ou é uma ficção? Não, não, é um livro técnico. Então assim, enfim. Mas essa questão da escrita, ela é uma questão muito... Ela é uma questão muito clara, porque você precisa fazer aquilo todos os dias. E literalmente, se você não fizer aquilo, o negócio não anda. Então você não vê o livro crescendo, entendeu? E com os estudos, às vezes, a gente tem algumas procrastinações que são procrastinações mais perigosas, porque elas dão a ilusão de movimento. Então, por exemplo, às vezes você vai e aí em vez de você estudar o conteúdo novo que você precisaria estudar, você vai reestudar aquele outro conteúdo. Você não precisaria reestudar o conteúdo. Você não está fazendo uma revisão. Você não está fazendo questões. Mas você vai reestudar aquele conteúdo. Então, porque você encontrou esse bloqueio e você não sabe o que fazer, ou você trava de uma vez, ou você fica tentando meter coisas ali que não são exatamente o que você precisaria fazer. Isso é muito complicado. Sabe outra coisa que eu fazia para procrastinar e não ter muita culpa quando eu estava estudando? Ao invés de eu sentar e estudar a aula 3, onde eu estava, né? Eu falava assim, ah, quer saber? Acho que eu vou baixar todas as aulas e organizar minhas passas no computador. Eu acho que está precisando disso. Daí eu ia no site, ficava baixando as aulas. Baixava de todas as matérias. Aí ia, baixava tudo e fazia assim, que era meio que uma procrastinação ativa, né? Eu falava assim, não, eu estou adiantando aqui meus estudos. Mas, na verdade, eu estava fugindo da parte que era mais dolorosa, para assim dizer, que era realmente sentar e estudar. É a confusão de movimento com a ação. James Clear, ele fala sobre isso. E a gente não pode confundir movimento com a ação. Não é porque você está se mexendo que você está indo na direção do que você quer. Então, ter essa noção já é muito importante, porque você começa muito mais crítico em relação às coisas que você está fazendo. E um segundo ponto que a gente tem quando a gente fala de procrastinação também é medo. E quando a gente está falando de estudos para concursos, o medo é muito normal. E ele atua, na verdade, mais vezes do que a gente imagina. Quando você começa, você tem medo de você não conseguir aprender, de você não conseguir evoluir, de você não conseguir ter tempo para estudar. Quando você começa a estudar, você tem medo de não entender o conteúdo que está sendo trabalhado, de não ter tempo suficiente para acabar aquilo até a prova. Você tem medo de não passar e desperdiçar esse tempo. Sendo que, na verdade, a maior parte dos medos que a gente tem, eles são ou infundados ou exagerados. Infundados no sentido de, poxa, eu tenho medo de não aprender. Cara, a gente falou sobre isso ontem. Tudo que você sabe hoje, você não soube um dia. Então, é claro que se você estudar, tudo a gente aprende por meio do estudo. Aquilo que você estudar, você vai aprender. Pode ser que demore? Pode. Pode. Alguns conteúdos vão demorar mais do que outros? Vão. Mas, quando a gente começa a reconhecer, e esse conceito de medo e confusão, ele mudou completamente o meu relacionamento com a procrastinação. Porque, a partir do momento que você entende o monstro, é muito mais fácil lutar contra ele. Perfeito. Essa coisa do medo, é assim, você procrastina fazer a coisa com medo de que a coisa reforce que, na verdade, o seu medo estava correto. Sim. Então, você tem esse medo de que não vai aprender. Enquanto você não estudar, é só o medo. Quando você pegar para estudar, pode ser que ele se realize. Entende? Então, você fica realmente procrastinando isso. E aí, a gente tem que pôr na cabeça que, cara, não dói. Não dói, tipo assim. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei. Eu estou curioso. Estou curioso. O que é que não dói? Não há consequências reais de você sentar, estudar e não entender aquele assunto naquele momento. Nada vai acontecer. Ninguém vai aparecer do seu lado e falar, está vendo? Olha como você é burro. Olha como você não entende. Nada, gente. É super amor. Você tem que tentar estudar e não entender. Está tudo bem. Não tem esse negócio inteiro, né? Às vezes, a pessoa quando tem... Eu estou vendo o livro Mindset ali da Carol Dwork. Ele é muito bom. Está ali, né? Então, a gente tem o Mindset fixo, o Mindset de crescimento. Eu não sei como foi a tradução certinha. Mas, normalmente, esse medo vem de quem tem esse Mindset mais fixo. De que, se ele não conseguiu entender, quer dizer que, de forma inata, ele é incapaz de entender aquele conteúdo. Ao passo de quem tem o Mindset do crescimento, ele vê que, ah, se eu não entendi agora, quer dizer que daqui a pouco eu posso conseguir entender. É só eu me desenvolver por um momento que daqui a pouco eu volto e vou saber o que está acontecendo. Então, a gente quer que vocês tenham o Mindset mais para cá, mais de crescimento. Então, veja que não tem consequências reais e nem poupáveis de você errar muitas questões, de você não conseguir entender, de você ser lento na hora de avançar. Está tudo certo. Nesse momento, está assim. Não, você não está fadado a continuar assim para o resto da sua preparação. Você vai avançando aos poucos, vai melhorando aos poucos e depois vai dar tudo certo. E, realmente, vai. A gente, às vezes, não vê esse dar certo, assim, com toda a clareza que a gente precisaria, mas a grande realidade é que vai. E aí E aí